Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Maria Castelo, Miss Angola Mundo 2013. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Miss Brasil 2020. Mas antes disso, roda a vinheta! Com aproximadamente 14 mil espectadores, no dia 20 de agosto conhecemos a grande aposta da nova era do Miss Brasil 2020. E agora, em nome da Miss Universe organização, eu quero expressar os nossos maiores desejos e um bom bem-vindos ao Miss Universe 2020. Vamos representar o Brasil no próximo Miss Universe show. Julia Gama. Julia Gama! Miss Brasil 2020! Preparação, dedicação, discernimento e filantropia são as palavras-chave para definir a primeira representante da nova era do Brasil no Miss Universo. De Julia para Julia, foi a hashtag escolhida pela Julia Gama para colocar o público amante da missologia brasileira expectante com a sua entrada na lista das cogitações. Como é de conhecimento de todos, a coroação da Julia Gama foi feita por transmissão no YouTube, pelo canal oficial do Miss Brasil. Agora o momento solene, o momento da coroação. Hashtag de Julia para Julia. Miss Brasil 2019, passando a faixa para Miss Brasil 2020. 2020, o momento mais esperado por esse país. A partir de agora, todo mundo é da torcida de Julia. Mais uma vez, a torcida Julia para o Miss Universo. Aí a coroação, o momento solene. Boa sorte, Julia, que se despede. Boa sorte, Julia, que chega. Agora, por favor, o seu desfile triunfal. O seu primeiro desfile com a Miss Brasil 2020. Parabéns à nova missão. Miss Brasil 2020, Julia Gama. Luxo, oratória e competência são as três coisas que a Julia promete levar no maior concurso de beleza do mundo, o Miss Universo. Com quatro línguas diferentes, Julia Gama deu a conhecer um pouco da sua fortíssima oratória. Parabéns à nova Miss Brasil 2020, Julia Gama. Ela tem uma trajetória que o Brasil vai conhecer e se orgulhar. Estaremos muito bem representados no Miss Universo. Por Julia Gama. Imagina a sua emoção neste momento. Então, por favor, nos agradece com as suas palavras. Obrigada, Roberto. Olá, Brasil. Olá, todos. Antes de tudo, eu quero expressar minha gratidão. Gratidão a Deus por colocar esse sonho no meu coração. Fazer as conexões divinas e abrir os caminhos para que esse momento se tornasse possível. Gratidão à minha família e aos meus amigos por me apoiarem incondicionalmente. Gratidão a tantos de vocês que torceram por mim. E gratidão à nova organização Miss Brasil por confiar em mim para representá-la. Aos brasileiros, eu quero dizer que é uma honra assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020. E que eu entendo que esse ano tão delicado e singular torna a minha responsabilidade ainda maior. Como Miss Brasil, eu desejo diálogo e a inclusão. Eu desejo construir mais pontes e menos muros. Espero ocupar o meu lugar e usar a minha voz para falar de cuidados, de proteção social e de saúde. A pandemia vai passar. E dela, eu acredito que nós podemos sair melhores enquanto indivíduos e enquanto nação. Com esse título, eu quero levar o nome do nosso Brasil para o mundo. E eu não quero fazer isso sozinha. Desde já, eu convido todos vocês a sonharem comigo o sonho da coroa de Miss Universo 2020. Para os latinos, quero dizer que para mim, ser Miss Brasil é mais que representar somente a minha país. Com essa banda, quero representar a toda a comunidade latino-americana. Quero mostrar ao mundo a força, a gratia e o talento da gente latina. Pois, ao viajar ao redor do mundo, eu pude ver todo o prejuízo que a gente latina sufre a onde chega. Já não há espaço para isso. Nós não somos os latinos. Não, 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 não. Somos os latinos. E temos muito que contribuir com o desejo do mundo. Então, eu espero fazer de mi ano como reina uma plataforma para que a voz de la gente latina seja ouída. Para a Miss Universo organização e a comunidade internacional, eu gostaria de dizer o quão honrado que eu estou recebendo a Miss Brasil título. E expressar minha compreensão de que ser uma Miss Brasil ou uma Miss Universe vai além de foco em minha carreira. É um ano de serviço. Um ano como a senhora de uma esposa de esta organização excelente. Um ano em que eu quero usar minha voz para promover uma compreensão profunda e empatia entre as nações. A união de pessoas. A união de princípios como respeito, tolerância, autentidade e empoderamento de individuos. Eu quero que as pessoas tenham grandes sonhos e acreditem em si. Eu quero que as pessoas tenham luz para o mundo. E minha comissão começa agora. Hum, ainda há mais curiosidade sobre a Júlia. Em 2014, Júlia representou o Brasil no Miss Mundo e foi a grande vencedora da categoria de Oratória, definida como o teste Oxford. E por curiosidade, é a primeira e a única brasileira a alcançar o tal feito. Importa referir que, dentre os 124 projetos selecionados, Júlia Gama destacou-se com o projeto Todos pela Hansenius, no qual venceu a categoria Beauty with a Purpose, garantindo assim o top 10 na competição. Júlia Gama tem se preparado rigorosamente para a competição. Será que a coroa do Miss Universo 2020 vai para o Brasil? Se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar like e sugerir nos comentários os próximos vídeos que quero ver. Beijinhos, até ao próximo vídeo.